E olha, a partir de hoje a gente exibe uma série de reportagens especiais sobre eleições. É mais uma etapa do projeto do nosso SBT interior para conscientizar as pessoas aqui da região sobre a importância do voto. Na primeira das cinco reportagens a gente fala sobre o processo democrático do voto e esclarece também as mudanças da campanha eleitoral para este ano. Soberania, cidadania, dignidade, vida social e pluralismo. Esses são os fundamentos do primeiro artigo da Constituição Federal. A que está em vigor é a de 1988 e marca a volta da democracia ao Brasil depois de 21 anos de governo militar. A Constituição também retoma as eleições diretas para presidente da República. E pela primeira vez na história do país, em 1989, as eleições aconteceram de forma totalmente livre e universal. A Constituição de 88 é um marco histórico, jurídico brasileiro, no sentido de que é um documento que retira o país, retira o Brasil, consolida uma transição democrática do Estado brasileiro no tocante à saída de uma ditadura, de um regime ditatorial e a instalação, a restauração da democracia que havia sido quebrada, golpeada com o golpe de 64. Mas foi lá em 1891, com a primeira Constituição após o país se tornar uma república que o primeiro presidente do Brasil foi eleito. Na época, já existiam eleições para senadores e deputados federais, mas a Constituição de 1891 inovou e, como surgimento das federações, foi criado o cargo de deputado estadual. De lá para cá, houve diferentes regimes políticos e formas de eleger os governantes. O poder se alternou entre coronéis, militares e civis, mas em todo o tempo, uma coisa não mudou, o amor do brasileiro pela pátria. É um país que acolhe, além dos brasileiros, toda a população do mundo inteiro. É a terra onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu trabalhei, onde eu aposentei. Acho que a gente tem que amar sim o país que a gente vive, por mais que as dificuldades que tenha, mas a gente tem que amar sim. Todo o poder emana do povo. Está lá, no primeiro artigo da Constituição de 1988. A intenção da Carta Magna é formalizar a relação entre povo, poder e território. E deixar claro, nem o poder designado ao presidente da república supera a força que está nas mãos do povo, o voto. Eu acredito que essa maior conscientização e uma atuação mais comprometida da sociedade seria um caminho para que o Brasil pudesse, assim, melhorar nesse aspecto e resgatar um pouco da credibilidade que tem sido perdida e, de certo modo, golpeada nos últimos anos. Mas como escolher um candidato? Quais as propostas que realmente podem alavancar o país, o Estado, a sua cidade? Para tentar esclarecer essas dúvidas, existe o período da campanha eleitoral, que começa no dia 16 de agosto este ano. A reforma política de 2017 estabeleceu uma série de mudanças na forma como os nossos parlamentares são eleitos. Se antes a lei eleitoral não estipulava um teto para os gastos dos candidatos, agora a situação é outra. A partir destas eleições, os limites serão rigorosos. Candidatos a deputado estadual poderão gastar até um milhão de reais na campanha, independentemente do Estado. Quem disputa uma vaga na Câmara Federal terá o limite máximo de 2,5 milhões de reais. Esse valor também vale para todos os estados. Candidatos ao Senado poderão gastar entre 2,5 milhões e 5,6 milhões de reais, dependendo do número de eleitores de cada estado. Já para os candidatos ao governo estadual, os gastos de campanha foram estipulados entre 2,8 e 21 milhões de reais. Quanto mais eleitores no Estado, maior podem ser os gastos de campanha. Por fim, quem quer ser o próximo presidente poderá gastar até 70 milhões de reais no primeiro turno e mais 35 milhões se tiver segundo turno. Outra mudança é na propaganda eleitoral na internet. As novas regras permitem publicações impulsionadas, ou seja, os candidatos podem pagar para atingir mais pessoas. Também podem criar sites próprios. E como o financiamento por parte das empresas está proibido, os candidatos terão de contar apenas com os fundos destinados aos partidos e as doações feitas por pessoas físicas. Outra novidade é que essas arrecadações podem ser feitas por meio de crowdfunding, a vaquinha online. Além disso, os partidos poderão realizar a venda de bens e serviços, além de promover eventos. Tudo para arrecadar recursos para as campanhas. A participação popular se torna mais necessária. E com essa participação popular exercida inicialmente na parte de campanha e finalizando no ponto principal que é o voto, vai ocorrendo um amadurecimento do cidadão brasileiro na importância de participar da política de uma forma mais ativa, de procurar escolher candidatos que realmente tenham propostas para a população, para a sociedade no geral. E com isso há uma solidificação de todo esse processo democrático que no Brasil nós escolhemos ter. Que é algo que ainda está bem no começo, mas que com o tempo vai se fortalecendo. Mas e aí, em quem votar e o que cobrar de cada político eleito? Para responder isso é preciso entender as funções de cada cargo. Conhecer para então decidir. E é isso que a gente mostra para você amanhã. Você vai entender qual o papel dos deputados estaduais e também federais. Está imperdível, é só acompanhar.